Fala galera do Project Malark, estamos de volta com mais um vídeo das promoções da semana. Dessa vez são os jogos aí do dia 2 de agosto de 2022, então vou estar falando para vocês os jogos mais rápidos aí de fazer MG que custam menos de R$18. Então comprem pelo link aqui embaixo, é só ir lá clicar e comprar, é mais fácil para vocês e a gente ganha uma pequena comissão. Esse primeiro jogo aqui é o Avenging Spirit, custando R$17,96. Ele é um jogo clássico de luta em plataforma, feita pela rata laica, que você caminha com sua namorada e você é atacado por uma organização criminosa, que eles te sequerram e te matam e você vai virar aí um fantasma que tem que acabar com essa organização criminosa. Ele vai levar entre 30 a 60 minutos para fazer o 1000G, conta com 13 conquistas no total e de todos que jogaram, 62% fizeram 1000G, mas ele é bem rapidinho aí e a galera vai começar a fazer mais conquista dele. Já esse aqui é o Razor Wire, None of Wars, custando R$10,48. Jogo de plataforma, estilo de navezinha, é só ir atirando para todo lado por tudo que te vê na frente e sobrevê em todas as fases do jogo. É simples e direto. Ele vai levar entre 2 e 3 horas para completar o 1000G, são 25 conquistas no total e de todos que jogaram, 23% fizeram o 1000G. Já esse aqui é o 890B, custando R$11,07. Jogo de quebra-cabeça em 3D, que você controla um cientista que está explorando um laboratório, procurando por itens e vendo uns papéis. Você tem que resolver os quebras-cabeças para achar um planeta fora do sistema solar e os quebras-cabeças aí são super fáceis, não são difíceis. Ele vai levar menos de 1 hora para o 1000G, são 11 conquistas no total e de todos que jogaram, 83% fizeram o 1000G. Já o Lucid Cycle, custando R$15,57. É um jogo artístico de efeitos surrealistas que você caminha e explora diversos locais diferentes, enquanto você vai interagindo com as coisas para passar para a próxima fase. E você tem que decifrar o que a fase quer te dizer, o que ela quer te contar. Ele vai levar entre 1 e 2 horas para fazer o 1000G. São 12 conquistas no total e de todos que jogaram, 85% fizeram o 1000G. Já esse é o Irohiro, custando R$13,47. Você completa o jogo em menos de 20 minutos. É um famoso jogo de navezinha, Shoot'em Up, que eu curto bastante. Ele é um jogo da East Asia Soft, então vocês já sabem como são as conquistas. Mate 10 inimigos, mate 20 inimigos, mate um chefão, mate 3 chefões, morra uma vez. Conta com 17 conquistas e de todos que começaram o jogo, 81% fizeram o 1000G. Tem guia aqui no canal para vocês. Já o Under Leaves, é um jogo que está custando R$7,26. Jogo para relaxar, point and click. Basicamente você coletar alguns itens pela paisagem e uma música bem relaxante aí também. Ele vai levar entre 1 e 2 horas para completar o 1000G. São 29 conquistas no total e de todos que jogaram, 75% fizeram o 1000G. O ratio bem baixinho em 1.067. Já esse é o Dead Dungeon, custando R$5,53. Quase dado aí o jogo. Jogo de ação e aventura em 2D. Não se engane, é um daqueles jogos que vai te deixar com muita raiva, porque é o jogo que você vai morrendo aí muitas e muitas vezes nas fases. Ele leva entre 2 a 3 horas para completar o 1000G. São 20 conquistas no total e de todos que jogaram, 44% fizeram o 1000G. Já o Mushroom Savior, é um daqueles jogos toscos, custando R$9,70. Pegar a moedinha e empurrar as caixas, ele é um jogo tranquilo aí de fazer o 1000G se você seguir um guia. Ele leva mais ou menos 20 minutos para os 3.000Gs. Então ele tem 10 mais 10 mais 10 conquistas e você só precisa completar as fases. Jogo aí com 3.000Gs, da Chililton. Já o Town of Light, custando R$5,85. Jogo em 3D de primeira pessoa. Você vai ver através dos olhos da Renée, uma garotinha de 16 anos, que tem alguns transtornos aí na sua cabeça. Você vai explorar o local que ela viveu, praticamente a sua infância inteira. Uma clínica. E tá buscando respostas sobre o passado esquecido. O jogo é baseado aí em fatos reais. E vai levar de 3 a 4 horas para o 1000G. São 20 conquistas no total e de todos que jogaram, 45% fizeram o 1000G. Já o último jogo é o Uncharted de Taubaté aí. É um jogo de puzzle que você tem que descobrir um mistério tipo Indiana Jones e ir descobrindo os jogos. Os gráficos são bem ruins e a jogabilidade deles pior ainda, sempre falo isso. Para o 1000G ele leva de 3 a 4 horas, tem apenas uma conquista missable e tem um guia aqui no canal. Então é só continuar jogando aí, procurando o True Achievements, como fazer os puzzles. E é isso aí. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha, compartilha com os amigos e dá uma olhadinha aqui embaixo. Sgt. Malark US, câmbio, desligo.